É isso mesmo, Léo. E termina hoje o prazo para atualizar o seu título de eleitor. Nós estamos aqui no TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral, e vamos falar com o Vinícius de Castro. Ele que é chefe de cartório. Vinícius, vamos falar melhor para o pessoal de casa. Termina hoje, né? Isso. Hoje encerra o prazo para aquele eleitor que queira tirar o título pela primeira vez, para aquele eleitor que queira retificar algum dado para transferir o seu domicílio eleitoral para Jatai, ou para aquele eleitor que deseja cadastrar, mudar o seu local de votação, ou retificar seu nome social, por causa de transvestis e transgêneros. Tá certo. E para você que está aí em casa nos assistindo agora, nesse horário de almoço, só lembrando que o TRE aqui não vai fechar por hora de almoço. É isso mesmo, Vinícius? Não. O nosso atendimento será ininterrupto. Ele iniciou às 8 horas da manhã e se encerrará às 18 horas. A gente só pede para aquele eleitor que tenha deixado para a última hora, que venha o mais cedo possível, porque existe uma limitação de capacidade de atendimento. Então pode ser que aquele eleitor que chegue aí por volta das 16, 17 horas, ele fique, infelizmente, sem atendimento. Tá certo. Vinícius, qual que é a documentação necessária para trazer? Qualquer atualização do título eleitoral exige um documento com foto e um comprovante de endereço. Vamos falar um pouquinho do e-título, né? Que é o aplicativo baixado agora no celular? Isso. Com o e-título agora, para aquele eleitor que já esteja recadastrado biometricamente, ele está disponível em qualquer plataforma de smartphone e no dia da eleição a pessoa poderá levar só o celular com o seu e-título logado para poder acessar o local de votação. Como é que está o atendimento aqui hoje? A gente viu que está bem tranquilo, né? Está chegando pessoas de todo canto e está bem rápido o atendimento aqui. Isso. A gente preparou uma capacidade a mais de atendimento esses dias e a gente tem feito uma triagem anterior que acaba dispensando já aqueles eleitores que não têm a necessidade de fazer a operação no dia de hoje. Com isso a gente consegue atender mais rápido. Tá certo. E você falou para mim que o telefone não está funcionando, né, Vinícius? Então, se alguém tentar ligar aqui no TRE, não vai conseguir falar. Não, mas no site do TRE tem todas as informações e também tem o teleeleitoral, que se a pessoa quiser ligar, que é o 0800, lá em Goiânia eles prestam essas informações. É isso mesmo, né, Léo? Só reforçando, termina hoje o prazo para atualizar o título eleitoral. Só lembrando que nesse ano nós temos as votações para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Então, para você que não atualizou ainda o título, corre aqui no TRE. O TRE fica aqui bem próximo ao Condomínio Barcelona, aqui na rua do Hipódromo, número 580. Nós conversamos com uma jovem, né, que está tirando o título pela primeira vez. Júlia, conta para mim, o que você veio fazer aqui no TRE? Vim fazer meu primeiro título de eleitor. Como é que você está se sentindo agora, sabendo que você pode votar? Olha, estou bem animada, bem animada mesmo. E deixou para o último dia, Júlia? Para o último dia, correria do serviço. Aí, já que é o prazo final, tem que vir fazer, né? Então, eu vou fazer esse chubeton. E aí